Bom dia gente, hoje é segunda-feira, tô aqui já cedo, descantando leite, vou desligar, tá fervendo, 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 ó como o dia amanhece, lindo, olha gente que são lindas, que lindas, olha, a janela amanhece tudo assim gente, é suada, eu não sei o que que é lá fora, que amanhece essas manchas na janela, sabe, e não é sujeira não, é lá fora, não sei o que que é, entendeu, aí de tarde, mas depois eu mostro pra vocês, aí some, entendeu, fica limpinho, não sei o que que é, mas é isso gente, a mamadeira da Maria tá pronta, agora não tem hora aqui, mas é no sete e pouco, e eu coloquei esse aqui, porque eu perdi a tampa dela, até agora, coloquei esse aqui, ó, por isso, agora eu vou fazer o meu leite, que eu nem cantei o copo, vou pegar esse copo aqui, ó, fazendo aqui, gente, eu vou mandar beijo nesse vídeo, tá, daqui a pouco, se eu não mandar daqui a pouco, mas não é daqui a pouco, tá, mas se eu não esquecer também, às vezes eu esqueço, mas eu vou mandar, deixa o like no vídeo, eu vou no canal das minhas três parcerias, tá, link tá tudo aqui embaixo, se você quer divulgação, entre no contato comigo lá no Instagram, tá, e aí manda um direct pra mim, ok olha o leitinho quentinho, gente, olha como que tá quente que delícia, né, é leite com mescal hoje eu só vou tomar ele, acho que eu não vou comer nada não, tem pão caseiro ali, ó ó, tá aqui ó, eu não vou comer não, tem que arrumar essa toalha gente, na minha esposa não trouxe a cama e nem a máquina de costura, mas eu não sei se vai trazer amanhã, acho que é amanhã, porque meu cunhado foi desmontar ela ontem, a cama que minha sogra ganhou, sabe? aí a nossa cama, gente, tem que desmontar ela, mas, né, assim que chegar a cama e a máquina, eu mostro teve um leitor que comentou assim, ai que bom que você ganhou máquina de lavar gente, não é máquina de lavar não, eu nem sei se ela assistiu o vídeo inteiro, né, porque ela falou máquina de lavar, não era máquina de lavar era uma máquina de costurar, vou aprender a costurar, sabe? fazer roupinha de boneca pra Maria, essas coisas bem que roupa de boneca, a Maria nem deixa boneca de roupa, tá bom? tá bem, ó essa é a máquina, né, minha irmã né, que ela vai comprar da minha sogra ela vai ver se ela consegue tudo, essa máquina é antiga, tem um negocinho embaixo, um rolinho rolo, que a minha sogra fala, né R.O. L.O. rolo mas, ó, essa máquina é uma máquina japonesa, porque ela é cheia de símbolo japonês, quer ver? vou mostrar pra vocês ó ela é cheia de símbolo japonês, gente, ó tá vendo? ó eu só não sei aonde eu vou pôr a minha máquina de costura porque a minha máquina, ela é uma mesa na verdade então, eu não sei onde eu vou colocar não, gente sabe que nem tem ideia? não tem ideia porque na sala já tem meu órgão os brinquedos da Maria, gente teve uma coisa que comentou daria pra mim pôr os dois sofás no quarto se não tivesse tanto brinquedo da Maria ali mas eu não tenho onde colocar, entendeu? aqui a casa é pequena vocês viram no vídeo que é grande mas não é grande minha casa não, gente minha casa é pequena a câmera engana as pessoas, sabia? ó os brinquedos da Maria ficam ali tá arrumadinho, parece que tá bagunçado mas aí tá arrumadinho, entendeu? tá tudo certinho o lugar ó tá tudo certinho, tá vendo? aqui fica mais brinquedo três gavetas se não fosse essas três gavetas estaria mais brinquedo aqui, entendeu? então, essas brinquedas aí às vezes pode ter gente que vai falar mas doa pra alguém gente, a Maria brinca com cada brinquedinho não vou doar, né? porque tadinha ela sente falta depois então não dá e assim teria que ter um quartinho só da bagunça, sabe? tipo assim não do que ia ser bagunçado mas pra organizar mais sabe? não consigo, sabe? achar um jeito pra guardar tudo aquilo, entendeu? eu vou ver se eu acho aonde era os ursinhos da Maria vamos ver se dá certo porque, gente eu também não gosto de ver aquilo ali dá a impressão que tá uma bagunça da bexiga não dá um nível aquilo ali gente, eu tenho que cozinhar feijão hoje então o dia vai ser corrido vem comigo já vai deixando um like de novo no vídeo se você não deixou comentar aí se inscreve aí se esparram o canal pras amigas, tá? me segue lá no Instagram o link tá aqui embaixo beleza? aqui vai meus beijinhos tá morando em Bernardo pequena travessa travessa, como é que fala? Bárbara Gomes Nisse Nascimento Diário da Brenda lá nova no canal ó Maria Cristina Receitas Maria Andrade Rosiane Domiciano Solange Pereira Ana Cássia Mancini Esther Alves Erika Oliveira Selma Félix Denise Prato amiga faz tempo já do canal beijos Keila Silva Jo Zanoli E Lúcia Maria Esses foram os beijinhos de hoje, tá gente? No próximo vídeo eu posso mandar pra você que não foi eu sei que tem muito mais comentário ali né? Mas o próximo eu mando um pouquinho de cada vez, né? Senão o vídeo só fica de beijo 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 gente o que que eu vou fazer agora? agora é nove e pouco da manhã nove horas? nove nove e cinco da manhã ó deu pra ver? tá vamos lá eu tenho que escolher o feijão nem sei se tem feijão, né? vamos descobrir agora gente ainda bem que tem eu vou usar o feijão né? pra cozinhar deixar de molho, né? pra cozinhar mais rápido porque cada pacote de feijão é uma surpresa por quê? porque vocês não sabem às vezes tá duro cozinha dura às vezes não, né? eu vou vou ver gente eu vou mostrar aqui o que eu tava vendo no Facebook eu aceitei várias solicitações de amizade lá que vocês me mandaram é uma piscina, gente de borboleta que eu não sei onde foi feito é um são dois homens que faz eu vou mostrar pra vocês é uma piscina de borboleta uma piscina não é uma chique, sabe? a piscina dos sonhos eu vou mostrar aqui pra vocês peraí é eu tô aqui no meu Facebook eu vou mostrar meu Facebook pra vocês qual que é, tá? às vezes vocês assim de gente que é procura pelo meu nome sabe? mas o link tá aqui embaixo é rapidinho de vocês peraí aqui ó esse aqui ó tá vendo? eu vou mostrar do homem lá que ele faz da piscina compartilhei aqui esse aqui ó ó ó ó ó gente que linda que linda piscina de borboleta eles fazem tudo ver ó quer ver? vou adiantar o vídeo pra ver se tem como adiantar peraí olha gente que fica travando mas a piscina ficou assim ó a piscina de borboleta ficou linda ó a make tá travando eu pulei o vídeo né vocês gostariam de uma dessas na casa de vocês? eu queria muito oi que sonho né agora eu vou lá escolher meu feijão eles fazem uma ponte ó eles são bem criativos ó vai lá no meu facebook que vocês terminam de ver tá bom? meninas eu vou escolher aqui ó eu coloquei band-aid porque meu dedo tá rachado por causa do frio ó vou escolhendo essas coisinhas sabe que encontram no meu feijão terra ó esse negocinho diferente vou escolhendo aqui eu vou ter que lavar o beiro hoje né deixar ele bem limpinho e durante a semana é conservar né a limpeza dele deixar ele de molho aqui gente já que eu volto tá bom? meninas eu lavi o feijão bem lavadinho escolhi também né isso aqui vou colocar aqui agora eu vou pôr limão eu não tenho vinagre e limão é muito bom também gente vocês não tem noção então ó cortei esse pedacinho de limão eu vou pingar e vou pôr de molho tá vou pôr água ainda pinga assim por cima dicas do ano de casa tá ó eu vou pôr água agora e deixar um bom tempinho aqui de molho pra depois cozinhar tá bom? ó os limãozinhos meninas acabei de lavar essa loucinha no café da manhã sabe e agora eu vou enxugar eu sempre gosto de começar a fazer almoço com a pia limpa sabe sem aquelas morroqueiras sabe de louça suja então eu gosto sempre de começar assim ó aí eu tô enxugando eu enxugo a louça o que vocês fazem? vocês deixam secando sozinha eu não tenho gente paciente sabe de ver na pia sei lá às vezes eu deixo aqui ó não só secando mas aí é coisa rápida seca rapidinho eu já guardo mas deixar do dia volta eu não deixo não ó a madeirinha da Maria eu lavei vou esterilizar daqui a pouco também ó eu lavei tá aí tem ó café da manhã sempre tem colher a mais ó coloquei água para ferver pra quando for é é como fala cozinhar o feijão já tá água fervendo já pôr lá e pegar pressão e né gente eu não sei se vai tudo isso acho que vai até mais né mas eu vou colocando ali deixando o fogo ligado do feijão enquanto isso até que ferve mais rápido tá agora eu vou arrumar a cama né nosso quarto gente eu vou arrumar minha cama agora né da Maria também porque né tá bagunçado vou abrir a janela e lá 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 gente minha janela caiu vocês tão vendo ai meu Deus os parafusou o meu esposo ele vai arrumar e o que eu vou fazer vou lavar o banheiro hoje mesmo não vou vixi eu quero adiantar tanta coisa pra essa semana tem muita coisa é isso gente ó meu look de dona de casa brusa sai ó meio no pé calça tô com a meia de lã também por baixo da calça meninas olha água ferveu ó até sendo fumaça coloquei aqui no feijão dicas de dona de casa gente ela ferveu aqui já joguei aqui escolhi o feijão lavei bonitinho como vocês viram é coloquei um saborami né pra temperar com o solzinho mas é isso aí eu já tô adiantada aqui ó na minha cama só falta arrumar o lençol lá mas aqui eu já deu organizado vou organizar mais né tirar o o travesseiro daqui e tal eu vou tentar colocar uns brinquedos da Maria aqui nessa porta meninas tô aqui ó organizando tô colocando um pouco ó tá vendo ó pra ver se lá fica menos menos coisa sabe menos bagunça mamãe tá arrumando aqui amor mamãe você vai colocar minha boca ali vou aí eu tô colocando tudo aqui gente pra ficar na organização ali realmente nossa tá arrumado eu entendo a bagunça mas pra pessoa que vê do outro lado parece que tá tudo entulhado tudo bagunçado e realmente parece isso mas não né mas não tá né mas o parecer dá pra ver que tá uma mobuta só ali esse aqui eu vou guardar nesse lugar os bonequinhos da Maria eu vou continuar deixar assim de pé não sei se vocês estão me vendo hein gente não quero errado ó ficou assim ó bem mais organizado né agora vou mostrar lá como ficou meninas já enxaguei o banheiro enxaguei ficou bem limpinho joguei água fervendo no vaso ali no ralinho gente eu sou dessas aí ó tá só molhado mas depois eu enxugo aí o feijão já cozinhou ó cozinhou bem cozido só ficou só com pouco caldo mesmo raríssimo caldo então eu tô fervendo mais água pra jogar um pouquinho aqui tá e eu vou fazer meu frango cozido nessa panela aqui ó do feijão né e ali tá fervendo mais água já almoçamos né é raveloso só tem esse daqui que a Maria tava tomando suquinhos e o copo que a Maria mandou sobrou esse aqui né pra lavar depois eu lavo gente tô mudando de novo aqui por que gente eu coloquei o fogão aqui ó tá muito perigoso né a Maria passando aqui meu sobrinho e tal panela não sei o que aí eu tirei o sofá daqui ó tô colocando ele aqui eu desenturei aquelas coisas do brinquedo do Maria né sobrou esse aqui nesse aqui não tem problema não não tem como guardar esconder então aí o sofá tá aqui ó de pernas pro ar estamos de mudança gente de novo estamos de mudança vocês não aguentam mais ver isso né mas eu vou tentar colocar o círculo aqui pra minha xixi não sei se vou deixar um órgão ali nem eu sei gente como é que eu faço dessa mudança o que vocês acham vocês não aguentam mais né vou colocar assim agora eu vou abaixar o sofá aí gente vou abaixar o sofá aqui pô eu já doei a roupa que eu tinha que doar gente aí eu vou arrastar um pouquinho pra lá o sofá e arrumar essa bagunça aqui gente olha que bagunça que tá aquelas roupas aquelas aqui é da minha mãe tem que levar lá pra ela aquelas roupas ali eu vou doei já tudo né vou só amanhã que amanhã eu vim buscar então eu vou tirar aquele saco dali deixar pronto né pra amanhã vou arrumar essas coisinhas a hora que eu terminar tudo eu volto bom terminei tudo meu serviço né já arrumei tudo a casa tudo e tudo vou mostrar pra vocês como ficou aqui como é e é porque ficou meio vazio né aqui é bom pra eu gravar vídeo ó falando ó gente o meu fogão ficou aqui eu abri ele porque eu vou usar agora tá a geladeira ficou ali ó aí ficou assim ó a mesinha da Maria aqui ficou assim ó a mesa aqui normal só ela tá aqui gente mas eu já vou usar tá bom também a mataquinha da Maria ficou aqui ó aquela roupa gente tudo rodar tá bom vai sair dali aí ficou assim ó tá ficou bem arrumadinho ó guarda roupa aqui tudo aqui ficou bem arrumadinho e é isso gente vou encerrar o vlog por aqui espero que vocês tenham gostado deixa o like se inscreve aqui no canal vou no canal da minha 4 parceria um beijo tchau 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 tchau